Oito quebrados da manhã, tamo junto com a Embada, canal Clunes, Chirichirio Na vela pra mexa Lá vamos nós ir procurando mais uma lojinha de material de construção carregado com os tijolos Vou baixar aqui um pouquinho porque esse negócio já tá enchendo o saco Se liga o rádio pra escutar as notícias, é vírus, se liga a televisão pra escutar as notícias, é vírus Se liga a televisão pra assistir um filme, tem alguma coisinha passando ali, vírus Pega o celular, é vírus, não sei o que, vírus, não sei o que, vírus, não sei o que, vírus Pessoas conversando, é vírus Caralho Tá enchendo o saco já, tá enchendo não, já encheu o saco já Não basta os problemas que criou, né Tempo todo, tempo todo, tempo todo, tempo todo, só fala disso, fala desde de março pra cá, não tem outro argumento, né Aqui na parte sul de Londres Aqui também tá na low emission zone, né Kingston Aqui tem duas coisas aqui, o navegador manda ir direto Ah, caralho, ali na frente ele ia ter que virar Como é que é isso aqui? Não tá certo Não tá certo Um dá quatro milhas, o outro dá sete Só que aqui tá mandando tipo descer e voltar, né Aqui já fala que já dá pra pegar a três ali na frente e subir O navegador aqui de vez em quando ele tá dando umas... Umas espirocadas Umas espirocadas A três eu conheço, tá aqui na frente Como eu tava falando, né Não se fala de outra coisa, né Tipo... Você acha que se o governo fizesse isso? Você acha que se fizesse isso aquilo e seria melhor? Você acha que se o governo... Ah, vai pra porra É um se, 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 se Ah, mas você pensa se Ah, mas e se? Ah, mas e se? Ah, mas e se? Ah, mas e se? Não é só que não, né Lá na Itália também se liga televisão lá Mesmo a merda Tempo todo falando essa bosta Ah, mas se a gente fizesse assim morria menos? Ah, mas se a gente fizesse assado morria mais? Ah, mas e se não tivesse? E se aquilo? E se não sei o que? Aqui que tá mandando ir pra lá, né Não sei porque Que agora a gente pega três Toda traficada Ah, mas se o meu pai fosse gay e minha mãe fosse lésbica Não tinha nascido? É tudo um C, né? C, 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 C Mas se a gente tivesse fechado antes e aberto depois E fechado de novo e não sei o que, não sei o que lá Kingston, Sutton Ah, eu tô indo lá pra New Maldon New Maldon Aqui então já do ano que vem já Deram uma trégua aí de alguns meses, né? É o prefeito da bicicleta, né? O pior prefeito que essa cidade já teve Neguinho tá se matando aí na rua aí Violência aqui tá altíssima Ontem mesmo aí falaram no jornal lá As paratórias e negros sendo esfaqueados E o caralho a quatro O bagulho foi feio aqui, né? De ontem e final de semana passado Feio Não sei quantos morreram Não sei quantos foram parar no hospital Não sei quantos roubos de moto O trem aqui foi cabuloso, né? E o prefeito aqui não é capaz de fazer porra nenhuma, né? Ou melhor, a única coisa que ele é capaz aqui é de fazer ciclovia Reduzir aí as faixas pra fazer ciclovia Aí o pessoal pergunta Cara, mas você não tá vendo que a violência aqui na cidade aumentou? Ah, mas isso daí é o problema das grandes cidades É caboclo jogando ácido na cara um do outro, é... É uma putaria isso aqui, né? Aí tem aquela questão ambiental lá, né? Porque a fumaça daqui daqui não vai pra lá E a fumaça de lá não vem pra cá, né? Porque daqui essa... Essa linha imaginária deles aqui, né? Onde tava a plaquinha ali É área ambiental, né? Os caminhões que tão girando em volta aqui E a fumaça aqui não vai lá pra dentro, né? Não tá escrito ali, ó Três toneladas e meia, safe zone Será que eu posso virar aqui? Acho que eu podia ter virado ali, né? Vamos seguir o navegador que é melhor Entre uma milha e uma milha e sete, vamos seguir o navegador Aqui é só que é no meio das casas, né? O cara é o maior emprestável que existe Ele tinha colocado ali que tirou os caminhões... Todos os caminhões lá de dentro do centro de Londres, né? Não quer caminhão lá dentro Aí os comerciantes começam a falar Peraí, mas as cargas vai chegar aqui que jeito? Voando? Aí ele... Não, então vamos fazer assim Então as entregas vai ser de meia-noite até tal hora Aí os comerciantes... Ah, mas... De meia-noite até tal hora Vou ter que pagar uma pessoa a mais pra trabalhar na hora noturna Pra ficar lá dentro da loja lá, né? Dentro do armazém Pra receber carga Tipo umas mulheres que não tem nem pé nem cabeça, cara Tipo, o cara acha que tá vivendo no... sei lá Ou seja Falar que a violência é um problema de grande cidade Ele fala, né? Tipo... Ah, porra, né? Violência é normal Nova York, São Paulo, Paris... É... Mesma merda, né? É uma favela ao céu aberto, né? Então assim... Neguinho se mata... É normal, né? É normal o neguinho se matar dentro da cidade grande Só que não é normal caminhões, vans e... Tráfego e essa bosta toda aí... Dentro da cidade grande Não, isso já não é mais normal Tem que tirar Ou seja, caminhões, coisas que servem pra economia da cidade tem que tirar Violência não, violência é normal Violência você pode deixar porque tá dentro dos padrões das grandes cidades Neguinho pode se matar aí na rua aí Me tiroteie o caralho A4 porque tá dentro dos padrões das grandes cidades Ou seja, o cara mais pau no cu que existe, né? Aí é aquela famosa questão, né? O cara vai... É... Vai buscar onde é... Onde é mais fácil, né? Tipo... Aí coloca a taxa, coloca essa merda toda pra... Pra entrar dentro da cidade, né? Porque é... É mais fácil, né? É mais fácil entrar ali do que... Que a senhora não vai entrar aqui não, mas eu vou, viu? Que a senhora não vai entrar? Muito obrigado! A plaquinha de 16 toneladas, né? Eu vou começar... Zerar pra depois... Vamos lá! O cara tá manobrando a obra ali. As taxas aumentaram aqui, quem mora aqui dentro, quem mora aqui... Muitos estão saindo daqui, vão lá para aquelas regiões onde eu moro lá, ou seja, fora da cidade, porque não tá conseguindo mais... Ficou uma coisa... Que não tem como viver, né? Taxa muito alta. Se você estacionar o seu carro, você tem que pagar taxa também, né? Você coloca ele na rua. Não tem estacionamento. O cara tá maluco lá. Ou seja, o problema das grandes cidades. Eles estavam falando aqui no rádio que boa parte da população que mora aqui em Londres, eles... Ou se juntam e dividem o aluguel da casa, ou se não, muitos escoram no sistema, né? O cara fica escorado pegando ajuda do governo para conseguir pagar o aluguel, né? Parou ali... Porque senão não consegue se manter aqui, hein? Não consegue pagar o aluguel. Ou mora em Puleirado, ou... Ou não mora, né? Tem que sair daqui para ir para outro lado. Vamos lá. Vamos lá. E cara, tem uma ponte baixa ali. Não tava avisando nada ali atrás, não. Passou o double deck, quatro metros e oito. Ah não, passa de boa. Passa tranquilo, tranquilo. Toque, bateu o chifre. Bom, segundo os cálculos aqui do Google Maps, aqui por aqui assim, deve ter uma areazinha industrial. Gilson, ó, já vi a Gilson ali. Aqui atrás aqui tem uma área industrial. Passar. Losons aliás aliás aliás. Tem ninguém dentro, né? Vamos encostar aqui. Ou a gente pode bicar ele lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o cara está me chamando Demorou um pouquinho aqui Caramba Vamos sair lá na rua Correr para casa Que eu tenho que fazer a pausa Para eu fazer o trampo de hoje à noite E aí 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 Não precisa eu botar a cabeça para fora Vamos ver, passou o carro lá, a sorte que eu dei, é o tanto aí para descarregar? Dei sorte em, fui o primeiro. Vamos ver. Chega lá no pátio, dá uma varrida aí dentro para tirar, fica cheio de bagulheira lá. Porque se não, hoje a noite lá na Amazon, eles vão encher o saco. Operação concluída com sucesso. 70 milhas, chegar lá em torno do meio-dia. Correr em casa, ver se eu durmo um pouco, ver se eu consigo, ver se o telefone deixa. Acabei de resolver algumas coisinhas rápidas no nosso computador. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A 3, a 3, a 3. Mercedão ali fizeram ele como carro de funerária. Tá estranho pra caramba. Tá estranho pra caramba. ? É isso aí, A3, que tá falando que tem trânsito daqui a 35 milhas, 35 milhas, onde é que é? Na M25, pra variar. Pô, minha cabeça tá assim, ó, tô pensando aqui no trabalho de hoje à noite, tô pensando aqui no trampo do outro motorista lá aqui cancelado, que já tem que, já tô aqui vendo aqui pra encaixar o cara em outro canto, tô fazendo as contas aqui já do horário, quando eu vou acabar amanhã de manhã, se dá tempo de eu fazer uma pausazinha pra aí fazer outra coisa, puta que me paré, ó. É um monte de coisa, viu? Porque o outro era pra ir pra TNT ontem, eu deixei ele em casa, né, porque não tinha cancelado o trabalho. Aí eu botei ele na Amazon hoje. Aí apareceu outro cara, um colega nosso lá, né, amigo nosso lá do pátio lá, que tá precisando, que o motorista dele não pode ir trabalhar hoje, então, aí eu tô pensando em cobrir o trabalho do cara. E... foda, viu? Só que aí tem que pensar que amanhã também tem uns trampos pra cobrir, que eu já fiz lá o booking, né, já marquei lá. Mas tem que saber se vai dar tempo os horários pra bater lá, pra ir, né, fazer a pausa e lá carregar. Pura bucha. Hoje à noite era pra mim estar em casa, porque o outro ia cobrir o meu trabalho, ou ia cobrir o trabalho da Amazon, só que agora eu tenho que ir. Ou seja, eu não dormi nem ontem, não tô dormindo agora, não vou dormir nem hoje à noite. Não quis a bicicleta falar da puta, agora você pedala. Não dá os horários. Leatherhead Dorkin. Vamos sair aqui, ó. Leatherhead Dorkin. O navegador me manda ir lá na M25, aí dá 10 milhas a mais. Aqui me dá 10 milhas a menos, então eu vou economizar as 10 milhas. E a gente sai por aqui, por 243 Dorkin. E a gente sai por aqui, ó. O navegador se achou. Então gaveta, qual que é a turma? Cabrinha fechando. Cabrinha fechando. Cabrinha fechando. Cabrinha fechando. Fica aqui do lado, esse boss. Ele fica empatando a foda aqui do lado. Ou seja, se eu precisar, se tiver alguma coisa aqui, eu vou fechar o cara aqui do lado. Mas não, ele não sai daqui não. Cabrinha fechando. Cabrinha fechando. Cruze. Chegando a bota da The Blue. 64%. Já encheu o tanque. Enchei uns galãozinhos para mandar para o motor. E é nóis. Curtiu, já sabe né? Aquele like violento para dar aquela fortalecida na amizade. Nós forever. Beijo na banda acampada. Até a próxima. Tchau.